I used to call them as only brothers But in our days, when I be calling these rich brothers We can for money, not love, cause we just want money Don't let them jump, that's why we died at your house That I can't drive the international Let's get it, let's get it Não estou na guerra nem estou em paz A ideia do pai é fazer ficar a paz Eu não quero muito, eu não quero muito Não estou na guerra nem estou em paz A ideia do pai é fazer ficar a paz Eu não quero muito, eu não quero muito Eu só quero felicidade e viver em paz Eu só quero felicidade e viver em paz Eu não quero muito, eu não quero muito Mantenho fogo, nunca me distraio nesta rua Perdi amigos, mas que isso a luta continua Contra essa gente desmotivadora, orgulhosa Que anda numa rua, que acabe com essa vida Deu um passo, pois eu que pareço, por isso é mal vivida Que só me deixa entristecido Jovem, estou caindo na bebida Toda hora na escola, no bairro Toda hora em esponhida Autopressão, minha presta atenção Toda hora em esponhida Estou caindo maluco Estou caindo maluco Estou caindo maluco Será que não tem maluco? Será que não tem gana? Será que não tem gana? Será que não tem gana? Não, não, não Bebe, é um gana Não estou na guerra nem estou em paz A ideia do pai é fazer ficar a paz Eu não quero muito, eu não quero muito Não estou na guerra nem estou em paz A ideia do pai é fazer ficar a paz Eu não quero muito, eu não quero muito Eu só quero felicidade e viver em paz Eu só quero felicidade e viver em paz Eu não quero muito, eu não quero muito Você sabe o que eu disse?